Já é madrugada A cama está fria Ando pela casa Que está tão vazia Ligo o televisor E uma cena de amor Eu remonto o mesmo filme Com você e eu Com as lágrimas do adeus Numa tarde linda Eu saí pra te encontrar Ao te ver na rua Eu corri pra te abraçar Você envolvente Mas tão diferente Me falou que tinha outro Vê se me deixa em paz Vá, eu não te quero mais Eu morri por dentro Ainda estou magoado Te amar demais Foi o meu pecado Como eu amei você Como ainda te amo Como ainda quero Você do meu lado Uma tarde linda Eu saí pra te encontrar Ao te ver na rua Eu corri pra te abraçar Eu corri pra te abraçar Você envolvente Como ainda te abraçar Como ainda quero Você do meu lado Eu morri por dentro Ainda estou magoado Te amar demais Foi o meu pecado Como eu amei você Como ainda te amo Como ainda quero Você do meu lado